O que é isso? O que é isso? Sim Um, dois Um, dois Cuente, cuente, diga Um, dois Um, dois Um, dois Tinha que contar, diga Um, dois 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 Bem, como é? Tata, ta 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 Tata, ta 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 Tata, ta 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 Tata ta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 David, ¿Cómo es? Voy, corro, voy Corro, voy Bueno, esto es un ejercicio preparatorio para tocar la tambora, el instrumento, ¿sí? em gênero da cumbia. Vamos começar, então. Muito bem, Judi. Vou, corro, vou. Muito bem, Judi. Vamos, David, como é? A ver, como é? Corro, vou. 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 Tranquilo, tranquilo, mano. Tranquilo. Vamos, Adrianita, como é? Como é? A ver. A ver, Valen, como é? Lento, lento. 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 Uuuuuy bien. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Un aplauso para Camila. Muito bem. Como é? Muito bem. Como é? Muito bem Como é? Como é? Muito bem Um aplauso para a abuelita Vamos Santi como é? Tocando Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Como é, Sebas? Ah, bom Dele Dele, dele Tchau 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 Aplausos 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 Fala Rati Aplausos Vamos! Sim? Vamos! Sim! 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 Abre, um pouquinho! Põe! Põe! Abre, um pouquinho!